Dá pra montar uma sorveteria de sorvete expresso com 10 mil reais? Essa é a pergunta que eu mais recebo aqui no canal e também por e-mail. As pessoas geralmente saem do emprego, tem um acerto pequeno, tem pouco dinheiro na mão, quer montar um negócio, mas quer saber, com 10 mil reais dá pra montar? Bom pessoal, uma sorveteria custa muito mais do que 10 mil reais, tá? Mas a resposta pra essa pergunta é sim, dá pra montar. Por que dá pra montar? Eu vou explicar pra vocês nesse vídeo agora por que dá pra montar uma sorveteria de sorvete expresso com apenas 10 mil reais na mão inicial, se você tem esse em cash apenas 10 mil reais, tá? Vou contar a minha história pra vocês. Lá em 2012, quando eu comecei o meu negócio de sorvete expresso, eu estava quebrado, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Eu trabalhava com evento na época, eu estava vindo de um grande prejuízo de um show que eu havia feito, né? E o que eu tinha na época era um cartão de crédito com limite de 2.500 reais e um cheque especial que era até um limite bom, porque eu movimentava muito a minha conta por conta dos eventos. Então caiu o dinheiro de patrocinadores, eu tinha que repassar pros artistas, pagar o cachê, enfim. Então por conta dessa movimentação eu tinha um bom limite no banco, tá? Mas não tinha dinheiro, não tinha nada, eu estava literalmente quebrado, nem nome eu tinha. Estava com o nome sujo, então era difícil até pra passar o cheque, né? Comprar parcelado no cheque, era difícil. Mas eu vi naquele, eu acho que foi em julho de 2012, se eu não me engano, eu vi um anúncio. Não era nem na internet, pessoal, nem OLX, nada disso, foi um anúncio no jornal. Na verdade quem viu foi minha esposa e me mostrou, né? De um rapaz que estava vendendo uma máquina de sorvete expresso na minha cidade. E até o local onde essa máquina estava, era muito próximo da minha casa, então eu decidi ir ver. Hoje ele até é meu amigo, queria mandar um abraço pra ele aí, pro André, foi quem me vendeu minha primeira máquina de sorvete expresso, né? E eu comecei com uma Gongli, era uma máquina chinesa montada no Brasil, né? Ela era importada, desmontada, era montada no Brasil. Era a BQL-28 ou BQL-528, não lembro exatamente. Era uma máquina bem fraquinha, bem fraquinha mesmo, pra vocês terem uma ideia, eu paguei 7 mil reais nela na época, era o que eu tinha. E eu não tinha muita coisa, não tinha como financiar, e o único jeito era comprar uma máquina direto com o proprietário, alguém que estivesse vendendo, que parcelasse pra mim. E um outro detalhe, muito importante, eu não tinha dinheiro alto pra dar de entrada. Então eu encontrei esse anúncio, fui falar com o André na época, conversei com ele, falei, cara, eu tenho 2 mil reais pra te dar de entrada e o restante eu preciso ser parcele pra mim no cheque, senão não tem outro jeito e tal. E o André ali, confiando na minha palavra, vendo a minha vontade de investir, de empreender no ramo de sorvete expresso, acabou me vendendo a máquina dessa forma, na confiança, tá, pessoal? Foi exatamente assim que aconteceu. E aí eu comprei essa máquina. Aí eu tinha que fazer o quiosque, né? E o meu primeiro quiosque, eu literalmente pus a mão na massa, foi eu mesmo que construí o meu quiosque, né? Eu e meu irmão na época, trabalhávamos também com comunicação visual, meu irmão tinha empresa de comunicação visual, eu ajudava na empresa de comunicação visual, e por conta disso a gente tinha aí uma certa experiência em soldas. Então eu pensei, vou comprar a ferragem, toda a ferragem pra estrutura, vou pedir pra cortar lá mesmo onde vem minha ferragem, já levei todas as medidas, eles cortaram pra mim, e eu e meu irmão soldamos. O que a gente precisou fazer foi contratar um serralheiro pra colocar a mola das portas, que era porta de correr, e eu precisava de um serralheiro que isso eu não sabia fazer. Então eu acabei pagando isso. Então reduzi muito o meu custo. Toda a parte de comunicação visual, criação, adesivagem, foi eu que fiz. Então a gente pegou, eu criei, inclusive é a comunicação que a gente usa até hoje, a logo criada na época, é a mesma logo de hoje, né? E eu adesivei tudo, então eu gastei muito pouco. E aí tinha as outras coisas, eu precisava comprar frigo bar, batedor de milkshake, as cubas pra colocar caldas e escondimentos, ainda tinha muita coisa a ser comprada, e aí eu comecei a comprar tudo parcelado no cheque, usando pouco limite de cartão de crédito que eu tinha, enfim, eu me virei, soltei cheque pra todo lado, até tem uma entrevista que eu dei pro Thiago Murilo no canal dele, onde eu falo que eu dei cheque voador, eu falei, se der pra pagar eu pago, se não der paciência, mas era a minha única alternativa que eu tinha na época, eu não tinha outra opção, ou eu faria isso, ou eu não conseguiria abrir o meu negócio. Graças a Deus, já no primeiro dia de venda, no primeiro dia da inauguração, a coisa fluiu de uma maneira que me deu tranquilidade total. Se um dia antes da inauguração eu estava extremamente preocupado, extremamente ansioso com o que poderia acontecer, eu já tinha dado cheque, tudo parcelado e a conta estava alta, quando eu abri, o sucesso foi total, eu liguei pra minha esposa aliviada. Um dia eu vou fazer um vídeo mais sobre esse primeiro dia, que também foi sensacional, porque eu abri a sobrieteria sem nunca ter feito nenhuma casquinha. Eu sabia tudo sobre negócio, sabia tudo sobre máquina, sobre tudo, mas na prática eu não sabia nada de pegar e fazer, eu não sabia nada. Mas essa é uma outra história. Bom, e aí eu consegui abrir a minha sobrieteria com muito pouco dinheiro investido ali à vista, tá? Mas muita coisa parcelada, o que ficou uma parcela muito alta, mas graças a Deus deu pra pagar tudo tranquilamente. Por que que eu contei essa história pra você? Eu tô contando essa história pra você porque talvez essa seja a sua realidade. Talvez você tenha apenas 10 mil reais. Dá pra montar? Não, não dá pra montar com 10 mil reais. Muito provavelmente a máquina de hoje que você vai comprar custa o dobro disso aí que você tem na mão. Mas dá pra montar se você for inteligente e usar esse recurso com inteligência, tá? Você vai ter que polvilhar esses 10 mil reais. Você vai ter que pegar uma parte pra dar entrada na máquina e parcelar o restante, e aí você vai ter que fazer uma boa pesquisa, negociar bastante, mas você consegue fazer isso, tá? Você vai precisar também dar uma entrada no Firigobar se você for comprar novo. Você vai precisar pagar o serralheiro ou o marceneiro que vai fazer o seu quiosque, não sei como vai ser. Então você vai ter que dar uma entrada e parcelar o restante, tá? Mas o que eu digo pra você é o seguinte, você vai precisar de coragem. Não é fácil você fazer isso, tá? Até porque você vai ter uma planilha de custos altíssima no início e você não sabe como vai ser a sua venda. Mas por outro lado, você precisa empreender, você precisa começar a trabalhar, você precisa começar a gerar resultado, tá? Às vezes você tá cansado, trabalha pros outros, precisa fazer, você vai ter que calçar a cara e fazer. Com 10 mil reais hoje, se eu tivesse 10 mil reais na minha mão pra abrir uma sorveteria, se eu tivesse só esse recurso, eu conseguiria abrir novamente. E se eu consigo, você também consegue. O que você precisa é usar esse dinheiro com inteligência e negociar prazos, negociar o máximo que você conseguir. Assim você abre o seu negócio e o negócio vai se pagar. Ele mesmo vai pagar as parcelas que você fez. Acabando as parcelas, o negócio é seu e aí é só aproveitar o lucro, tá? Não é fácil, pessoal. Também não quero dizer pra você ser desonesto, não estou dizendo pra você fazer o que não vai dar. Faça um cronograma, imagine aí, faça as suas pesquisas pra você saber mais ou menos quanto vai ser seu faturamento, se eu tenho ideia do seu lucro, pra saber qual é o passo que você pode dar. Pra você saber quanto você pode fazer de parcela, tá? Não faça nada sem planejamento, mas planejando dá, beleza? Fiquem ligados aqui no canal, se você gostou desse conteúdo, te ajudou, eu te animei com esse conteúdo, vá pra cima, faz a coisa acontecer e agora você também pode me pagar. Como me pagar? Com seu like. Deixa seu like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não quer montar a sorveteria, mas sabe quem quer montar e está atrás de informação, compartilha esse vídeo, marque nos comentários, mostre pra ele que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar muito quem quer iniciar com pouco dinheiro, tá, pessoal? Eu quero registrar aqui também no final desse vídeo que no mês que vem, no dia 2, serão abertas as inscrições do meu novo treinamento. Um treinamento inédito, como eu nunca fiz antes aqui no canal. É um treinamento completíssimo, nós vamos mergulhar, vai ser uma imersão mesmo dentro do mercado de sorvete expresso, tá? As aulas vão ser gravadas aqui e também boa parte das aulas vão ser gravadas na rua, mostrando na prática tudo aquilo que eu vou estar ensinando pra você. A gente vai abordar vários temas, desde a escolha do ponto, escolha do maquinário, investimento, custos, planejamento, enfim. Vamos abordar tudo e eu vou mostrar pra você na rua, na prática, como é que você deve fazer pra ter sucesso no mercado de sorvete expresso, tá? Então, se você quer participar desse treinamento, lembrando que as vagas vão ser limitadas. Dessa vez não vai ser como o curso Sorvete Expresso 1.0, que você pode adquirir quando você quiser, que você pode entrar e fazer. Não, esse curso vai ser diferenciado, tá? É um número reduzido de pessoas, até porque esse eu vou estar presente em um grupo de WhatsApp, ouvindo sobre o seu negócio. Você vai poder falar diretamente comigo sobre o que você está fazendo e tirar as suas dúvidas, mas diretamente comigo, mesmo em tempo real, o tempo todo, durante 30 dias, tá? Então, é um curso limitado, só pra algumas pessoas mesmo. Ele, obviamente, quer uma imersão, vai ser muito top mesmo essa imersão, vai ser uma imersão completaça, né? É um curso de 10 módulos, ele é bem maior que o Sorvete Expresso 1.0. Obviamente, ele vai custar um pouquinho mais caro, mas vale a pena, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quer participar, se inscreva no canal, pra você ficar sabendo de tudo o que está rolando e ser lembrado quando a gente abrir a inscrição pra esse novo treinamento, tá bom? Eu sou o Adriano Reis, até o próximo vídeo.